Solta o best beat, porque essa aqui já é hit Solta o best beat, nóis é o terror da city Solta o best beat, o plano ainda é ficar rich Chop e o branco em outro feat, é o divide tipo dinamite Solta o best beat, porque essa aqui já é hit Solta o best beat, porque essa aqui já é hit Solta o best beat, porque essa aqui já é hit Solta o best beat, porque essa aqui já é hit Solta o best beat, porque essa aqui já é hit Solta o best beat, porque essa aqui já é hit Solta o best beat, porque essa aqui já é hit Solta o best beat, porque essa aqui já é hit Solta o best beat, solta o best beat 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 Hoje me é regrado, cê viu como que é, você não é aliado Mas o caso é até de desentendido, mas não mora se não seguir nem o seu convívio Muito barulho pra essa batalha, família! Aí rapaziada, por ordem de rima, certo? Faz barulho que gol toda a zima do NTN Agora faz barulho pro fulvá Esse problema com o som aí, a gente tá resolvendo rapaziada, conforme rola o evento, entendeu? Já baixamos um pouco o beat agora, pra dar pra ouvir legal Aí, novamente, rapidão, só pra me entender Faz barulho pro NTN Agora faz barulho pro fulvá Chama o jurado, o beatinho Jurados, 3, 2, 1 NTN, primeiro round Eu vou explicar que assim, o voto do jurado, ele tem um peso maior, certo? Se os dois votam em um MC só, o MC já ganha automaticamente E aí, vamos seguindo, não pode soltar os 20 E aí, vamos seguindo, vamos seguindo 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 Eu não sou do crime, eu não sou do PCC, eu prefiro vir pro São João, apenas fazer reaper. Olha, mano, sabe que a rima tá pesada é você, mano, agora você toma, sinceramente, mano, pensa de rap, claro que você se abandona, ele errete a flu, sabe, mano, você é o coxão, meu moelinho vem do papoelho, não conseguiu passar a visão, ei, você já comeu, sinceramente, que esse carro, mano, esse cara quer fazer uma rima tremoada, só que dá pra cá dele, eu abrace o cocô, olha, mano, que agora eu vou falando, sabe que contigo eu não brinco, na sua boca só sai o cocô, cala sua boca, meu ouvido não é pinico. Cês ouviram as rimas aí, família? Quem começou dessa vez foi o fubá, muito barulho pras rimas do fubá. Muito barulho agora pras rimas do NTN, até o NTN, jurados, três, dois, um, NTN, próxima fase. Muito barulho pro fubá também aí, família.